Bom dia a todos, eu sou Ariusso Lourenço, guia de turismo, e agora estou diante de uma das obras mais grandiosas aqui da cidade de Vassouras. Esse prédio, a construção dele deu início no ano de 1849 e que chama muita atenção, senhoras e senhores. São essas colunas em pedra que estão sustentando o frontão. O frontão é um conjunto arquitetônico de forma triangular que decora a fachada de alguns prédios. Esse prédio é do estilo neoclássico, realmente ele é muito bonito. Ele está localizado aqui na Praça Barão do Campo Belo, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. E mais uma vez eu irei mostrar para as senhoras e senhores a Praça Barão do Campo Belo, que realmente é uma praça muito bonita. Hoje está fazendo um dia nublado aqui na cidade de Vassouras, mas nem assim tira o encanto e a beleza, a grandeza dessa praça, que realmente é uma das praças mais bonitas que eu já vi da minha vida. E esse é o prédio que hoje funciona a Câmara Municipal. Realmente chama muita atenção esse prédio aqui, ele é muito bonito. E eu sou Arilson Lourenço. Contato 24992-778846 Sejam bem-vindos à cidade de Vassouras. Cidade de Vassouras, visite, valorize e preserve. E aí E aí Obrigado.